Vamos falar de medicina? No Brasil, cerca de 12 mil cirurgias de prótese do quadril são feitas todos os anos. E um hospital de São Paulo inova com o uso de uma tecnologia que traz mais precisão ao dispositivo e, consequentemente, uma recuperação mais rápida. Na sala de cirurgia, a equipe se prepara para o procedimento com uma tecnologia avançada que o Hospital Muriá trouxe para o Brasil. A operação é para implantar uma prótese de quadril. O paciente de 50 anos tem artrose. A doença provoca o desgaste de articulações e, ao longo do tempo, leva a dores fortes e dificuldades em movimentos comuns do dia a dia. Esse desgaste acontece porque a cartilagem que protege um osso quando ele tem contato com o outro na articulação vai se perdendo, vai se desgastando, até que, em um momento, o osso começa a ter atrito direto no osso. A única solução para este paciente é substituir parte do quadril. A prótese de quadril que a gente vê aqui é formada por quatro peças. E a equipe médica tem, nessa mesa, várias opções. São 15 tamanhos diferentes de cada peça, que vão variando de um em um milímetro. A combinação das peças é um ajuste fino que fica ainda mais preciso com o uso da nova tecnologia. O cirurgião mostra a técnica tradicional para montar a prótese adequada a cada paciente. A medição no raio-x é feita com régua. Tem vários tamanhos que a gente vai medindo no raio-x, manualmente. Com o novo sistema, um programa de computador recebe os dados do paciente e faz os cálculos que ajudam na escolha final do médico. Durante a colocação da prótese, o cirurgião também usa o sistema para fazer um ajuste do ângulo e da posição das peças antes de serem fixadas. Mas esse sistema de navegação e o software, eles permitem que a gente transporte uma imagem de raio-x para o sistema que faz com que, de uma forma bem calibrada, a gente consiga fazer vários testes de tamanho até achar aquele tamanho mais ajustado para o paciente. E além do tamanho, a gente já pode prever a posição desses implantes, o comprimento que a perna vai ficar. 24 horas depois da cirurgia, a gente veio ver como é que está agora a recuperação do paciente. Olha aqui, o André com a fisioterapeuta, já em pé, se preparando para receber alta ainda hoje. Está ansioso, André? Estou feliz e louco para ir embora. Foram quatro anos de sofrimento, com dores cada vez mais fortes, que ele vai deixar para trás agora. Desde dirigir, desde colocar uma meia, os movimentos ficam muito limitados. Tem dias que tem crise e aí você toma medicamento para aliviar, mas nunca para. O André só pensa em vida normal daqui para frente, voltando a praticar esportes e principalmente se divertindo, com o filho de dois anos e meio que sempre quer brincar com ele. Corre atrás do meu filho. Sem dor. Sem dor.